Eles são engraçados Companheiros Estão prontos para o que der E vier Os animais de estimação deixaram de ocupar o quintal da casa E conquistou um lugar na família Minha mãe chama ela de filha, cadê a avó, cadê a avó e vai Não é por acaso que o setor faturou mais de 15 bilhões de reais o ano passado O gasto médio do brasileiro para os seus bichinhos variam em média de 150 reais A Leila é hoje a proprietária de um banho e tosa Ela viu num setor que cresce em média 15% ao ano a possibilidade de um grande negócio Eu sempre tive cachorro, né? E eu tinha dois pudos E eles são peludos E aí eu fiquei curiosa para saber como que mantinha o pelo Eu mantinha em casa mesmo, dava banho, usava eu mesmo com a tesoura Depois no veterinário que eu levava Eu perguntei para ela como que funcionava isso Aí ela falou que tinha cursos E aí eu fui atrás de fazer o curso e estou até hoje, já faz oito anos Pelas mãos dela e de sua equipe, passam dezenas de filhos e filhas de quatro patas E todos eles recebem tratamentos assim, ó Além do banho, uma boa escovada nos pelos e lacinhos para ficarem ainda mais charmosos Olha, os pets vêm cada vez mais sendo humanizados Alguns recebem nome de gente, recebem spa, tratamento VIP, além de unhas pintadas e pelo todo colorido O pet hoje deixou de ser um amigão e passou a ser membro da família, Juliana? Passou É um ser maravilhoso, né? Dá carinho, não cobra nada da gente Quanto tempo que você tem a Marie? Quase dois anos Juliana gasta mensalmente com banho e tosa valores aproximados de 200 reais Somados todos os gastos durante esses dois anos, foram mais de 4.500 reais Isso sem contar vacinas, petiscos, coleiras e tantos outros mimos Uma ração específica e shampoo especializado para o pelo dela, né? Segundo uma pesquisa publicada na internet, mais de 52 milhões de pessoas possuem um cãozinho ou gatinho em casa Muitos, como a Denise, são mães e pais de primeira viagem no mundo pet Ela revela o porquê ter um bichinho em casa Ah, é porque tenho meu filho, né? Daí como criança sempre gosta de animal, né? Aí tinha o da minha cunhada, que é a mãe dele também, então... Aí senti um amor e resolveu me pegar também, né? E quem iria resistir a esse olhar? O Marlin tem os mesmos privilégios que a Marie A diferença é que a Denise é casada E o grandão aí é bem folgado, viu? Ele é o bebê da casa, né? Nós chamamos ele de bebê, então ele tem todos os privilégios em casa Dorme na cama Desce no chão, sobe na cama do filho, sobe na nossa Mas sempre ele acha um espacinho para entrar Outra área que cresce no setor é o pet model Esse nas fotos é o Gael Um bulldog francês de dois anos Que tem inclusive uma página no Instagram Com os trabalhos do amigão, acredita? São fotos para diversos setores Desde grifes de óculos a petiscos para cães E olha o Gael aí, no colo das celebridades E olha, o New Burn, tão popular no Brasil Para registrar os primeiros dias de um bebê Também chegou nesse universo pet Existem profissionais qualificados para esse serviço A técnica, que até pouco tempo era aplicada somente em bebê recém-nascido Chegou ao mercado pet Na internet é possível encontrar facilmente os serviços oferecidos Por inúmeros profissionais de fotografia Cestos, mantas, fotografias em família Ou os detalhes das patinhas São imagens delicadas, serenas Que deixam qualquer amante dos animais babando Se você gostou da ideia É bom ir preparando o bolso, hein? Uma sessão como essa não sai por menos de mil reais Vale tudo para registrar o amor, não é mesmo? Ah, eu acho que eu não consigo descrever Não tem como descrever, né? O amor por ele O amor incondicional De filho, eu acho, viu? Eu não tenho filho, não sei o amor de um filho Mas, acho que eu não viveria sem mais Uma sessão como essa não campanha Eu não sei o semana O que é daestra Eu não sei o nome A gente que tem mais E aí E aí De as vidas A gente que tem mais De as vidas CerAM kommando Osuyorsun A gente que tem mais Realiza E aí вый A gente é